Hoje estamos aqui para falar sobre o historial do Monte Cabeça de Veio que localiza-se em Moçambique, na província de Manica, no interior da cidade de Chimón. E a respeito pessoal, vale lembrar que este monte tem vários mistérios. Além de seus vários mistérios, é composto por locais sombrios, assim como caverna. Neste monte tem uma caverna tão grande que é no lado exterior do monte. E se formos a investigar mais a respeito, dizer que este monte é cabeça de veio porque aparenta-se a mente de um velhoto adormecido e muito triste. Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vamos desvendar a história sobre o Monte Cabeça de Veio. E se você já gostou do tema, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. E a respeito, estou aqui com o meu amigo, que ele também vai poder falar aqui comigo e vai poder se apresentar. Boas pessoal, como já sabem, aqui é Faruque Pinto Junjassi, amigo de Edson. Hoje estamos aqui para falar sobre o historial do Monte Cabeça de Veio. Boas pessoal, estamos aqui para dar continuidade da história do Monte Cabeça de Veio. Vale lembrar que o Monte Cabeça de Veio localiza-se no interior da província de Manica e é uma cabeça misteriosa, como dissemos no intro anterior. Então, sem mais delongas, vamos já ao assunto. A verdadeira história do Monte Cabeça de Veio. O Monte Cabeça de Veio surgiu antes da existência do próprio homem, ou bem dizer, antes da existência de Cristo. E todos sabemos que é uma coisa ou é um algo sobrenatural. Então, vale lembrar que a própria Bíblia diz mesmo que, primeiramente, Deus criou o céu, a terra, os rios, o homem, os animais e as montanhas. Não sei se é corretamente isso. E podemos afirmar que este monte é estranho desde antigamente até literalmente hoje. Então, dizer que este monte, o seu nome verdadeiro é Bengo, mas famosamente conhecida por Cabeça de Veio. E vale lembrar que este monte é composto por testa, boca, olhos, nariz, vista e um queixo. Sim, é Cabeça de Veio porque assemelha-se a cabeça de um velhoto, barbudo, adormecido e triste. Não sei se tem alguma coisa para comentar. É isso aí mesmo, pessoal, como Edson já disse, o nome Cabeça de Veio. Cabeça de Veio é uma montanha muito misteriosa. O próprio nome já é misterioso, Cabeça de Veio. Dizer que Cabeça de Veio tem muitas histórias e uma delas é o próprio nome, Cabeça de Veio, que se parece com um rosto humano. Esse nome surgiu através das características do rosto humano. E o que é mais impressionante nessa parte é que os detalhes do rosto humano coincidem com os detalhes da montanha. É um fato realmente impressionante. E em seguida, como era antigamente? Antigamente, o monte Cabeça de Veio era um local muito respeitado. Tipo, dizia-se que ninguém poderia subir na montanha sem primeiro falar com os líderes ou os corandeiros apropriados para pedir autorização aos antepassados para que possa subir na monte sem nenhum problema. Não sei se tem já algo a acrescentar para ele. Porque antigamente, como o Faruque disse, antigamente o monte era um monte muito temido, cá na cidade ou cá em Chimoio. Porque para você subir literalmente precisava de dar presente um líder religioso, macumbeiro ou por outro conhecido cá em Moçambique chamado corandeiro. Ou um líder religioso, tipo aquela pessoa responsável, uma pessoa responsável da igreja. Então era intensamente isso para subir, era muito difícil. Então caso você não falasse com os líderes para subir, porque eles primeiramente oravam, pediam para o soberano, o grande, altíssimo Deus, para que você possa subir e voltar livremente. É que nem o monte Xinhamapeire, atualmente para você poder subir, primeiramente você deve falar com os líderes. Sem isso você soube lá e infelizmente não pode conseguir voltar para casa, porque você não consultou primeiramente os líderes. Porque os líderes, além de falar com o Senhor Deus do Altíssimo, eles também falam com os nossos antepassados. Apenas isso. Como é atualmente o monte Cabeça do Velho? Atualmente o monte Cabeça do Velho é composto por coisas boas, assim como coisas más. Lá podemos encontrar pessoas se beijando, pessoas fazendo coisas inúteis, para falar de sexo e muita coisa. E vale lembrar que dizemos anteriormente que este monte era sagrado. Então atualmente dizer que não é sagrado, é um pouco sagrado, porque além de as pessoas fazerem as coisas más, atualmente é feito também as coisas boas, como por exemplo, nas manhãs, já que eu vivo perto de cada montanha mesmo com certeza, nas manhãs hoje são pessoas orando e pedindo para Deus para que os protejas. E acontece também literalmente muita coisa, muita galera também em caso de doenças ou muita coisa vai lá e fala com aquelas pessoas para poderem ser curado. E dizer que a religião muito predominante nessa montanha chama-se... E a Joane Marangue é uns caras de carreca e Zionicide também, uns caras que dançam muita patucada. É mais ou menos isso, não sei se tem algo para poder aumentar. Sem também dizer que cabeça de velho, atualmente a maioria das pessoas consideram o monte como um local de passeio, diversão, namorar, até mesmo fazer sexo. Tudo isso é considerado como se fosse normal. Mas mesmo assim, existem sim pessoas que fazem culto na montanha e ainda respeitam a montanha. O tema a seguir, vamos falar sobre coisas estranhas e religiosas que podemos encontrar na montanha. Na montanha nós podemos encontrar várias coisas, até assustadoras, sinistras e religiosas. Como panos camuflados. Panos camuflados quer dizer que são panos com mistura de cores. Pode ser vermelha, preta, também branca. Podemos encontrar também tambo. O tambo quer dizer também que é uma fita assim, fita de mistura de cores. Como esses que eu acabei de dizer anteriormente. Podemos encontrar também panelas de barros. Podemos encontrar moedas que foram ditadas de propósito. Muitas coisas, irmãs. Não sei se tens algo a acrescentar por aí. Sim, para acrescentar, vou relembrar aqui e dizer que isso é utilizado para pessoas com problemas. Por exemplo, para quem vai na igreja, às vezes costuma ter um certo problema. E o pastor reflete dizendo que você tem problema, xixi, então vamos tirar o demônio xixi. É a mesma coisa que acontece no monte. Eles pegam um espírito. Não sei que espírito é esse, se é demônio ou não. E a maioria das vezes isso acontece com os curandeiros. Eles pegam aquele espírito. Põe num cabrito. Numa galinha. Ou neste tambo que tu é capaz de dizer. E detam aí. E põe também o espírito nas moedas. Para que as pessoas quando apanharem ficarem crazy. Ou por outra. Malucos. É mais ou menos isso que acontece. E já aqui vamos poder ir para a última parte. Que é falando da... Alguns mitos sobre o Monte Cabeça de Velho. Falando da mitologia, como todos sabem. Estudamos a mitologia na história, na filosofia. E em várias outras disciplinas. Não sei se lá em Brasil. Nos Estados Unidos. Aonde aonde. Não sei se estudam. Isso. A mitologia. Tem mitologia grega. Mitologia Edson. Mitologia Farouk. Várias. Várias mitologias pessoal. Então na mitologia podemos encontrar. Muitas coisas bizarras. Qual é a primeira coisa Farouk? A primeira coisa. Tipo. Dizia-se que. Não se pode indicar na montanha. Desse jeito. Assim. Senão o seu dedo irá dobrar. Mas não houve nenhum caso confirmado. De esse tipo. Já que estamos a falar de mito mesmo. Qual é a próxima coisa Edson? A próxima coisa. É que. Podemos encontrar fantasmas. No monte. E devidamente. Até hoje. Ninguém. Já foi a noite na montanha. E encontrar fantasmas. E dizer que. A maioria da galera. Fica até tardecer mesmo. Na montanha. E eu que fico aqui. E confirmo isso. Costumo ver. Pessoas tirando foto. Com selfies. Acendendo flash. E muitas outras coisas. Então. Já que. É uma coisa bizarra mesmo. É isso mano. É uma coisa bizarra. E a próxima coisa. A próxima coisa. Dizia-se que antigamente. Ao anoitecer. Pessoas estavam a ver. Tipo. Fogos em diferentes lugares ardendo. Ou. Brilhos. Assustadores. Dores. E aí. Muito mais. Coisas. Coisas. Essas dores mesmo. Assim. Qual é a próxima coisa? A próxima coisa. É que eu até hoje. Mesmo que você me disse. Não acredito que o monte. Quando está choveiro. Costuma chorar mano. E a pessoal. Dizer que. Muita gente diz isso. Que o monte chora. Mas eu até hoje. Não acredito que o monte chora. Porque eu. Ainda não vi o monte a chorar mano. Eu queria ouvir até o rumor dele. Mas infelizmente. Não. Não é isso isso. Já pode explicar mano. Dizer que. Pare de monte a chorar. Não é bem exatamente isso. Mas nos tempos chivosos. A parte. Dos olhos. Da montanha. É que. É como um reacho. Assim. Agora nos tempos chivosos. Costuma escorrer água para baixo. Do tipo. Ou escorrer desse jeito. Assim. Agora as pessoas dizem. Que a montanha está a chorar. Mas não é chorar. Até tirar um grito. Dizer que está a chorar. E. Sim. Aproveitar para vocês. Que a montanha cabeça de vejo. A montanha cabeça de vejo. Tem 789 metros. De altitudes. É só. Qual é a próxima coisa? A terceira coisa. É que. Se você mijasse no monte. Você não poderia voltar em casa. Mas como mano. Não voltar em casa. Você mijar no monte. No local. Não voltar em casa. Então. Seria proibido mijar. Em todos os locais. Tá vendo. Tipo. Você não podia voltar em casa. Por causa de mijar no monte. É mano. Então imagina. Esses que fazem sexo lá. Também não deveriam voltar em casa. E a pessoal. Estava aqui a falar. Sobre o último mito. Que é tipo. Eu afinal esqueci. Que é do tipo. Se subir na montanha. Sem permissão. Antigamente. Dizias que. Se subir na montanha. Sem permissão. Não irás voltar. Não conseguirás. Tipo. Ver o caminho. Por onde passar. Para poder descer. E a pessoal. Aqui é o fim do vídeo. Sigam. As minhas redes sociais. Que estarão aqui. Na descrição. Nome. Facebook. Farug Pindos Njassi. E Instagram também. Farug Pindos Njassi. E é só. Até o próximo vídeo. E a pessoal. Como viram. Meu amigo. Já se despediu. Baseando-se. Em fatos reais. E coisas verídicas. Que nós investigamos. E pesquisamos demais. E vale lembrar. Que. Redes sociais. De um amigo. Estarão aqui na descrição. Minhas redes. Também estarão aqui na descrição. E. Não se esqueçam. De fazer doação. No link. Da minha faquinha. Primeiro link. Na descrição. E. Lembrar pessoal. Se vocês gostaram. Do tema. Deixe muito like. E se esse vídeo. Poder bater uma meta. De 150 likes. A gente pode fazer. Uma parte 2. Mas se. Tiver muito like. Isso significa. Que vocês gostaram. E a única forma. De ajudar o meu canal. A crescer. E a pessoal. Isso é tudo. Valeu. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E inscreva. Deixa um like. Deixa um like.